Vamos aqui, transmitir ao vivo Eu não sei se é esse caminho que você faz, por isso que eu tô até filmando, mano, pra tu ver Pra ocupar teu tempo Tu enjoada minha voz E aqui, tamo Ó, por aqui Eu não consigo, certo? Então eu vou vir aqui, vou abrir uma outra página do YouTube Aqui, ao vivo Vou mudar meu som Aqui 1080 Boa, Rodolfo Só de te filmar foi Caralho, fiada Nem ia mandar mais o vídeo depois que foi Mas foda-se, depois eu tô do trampo filmando E aí 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 Nós vamos tirar isso daqui Feito E aí 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 Muda a configuração E aí E aí E aí E aí Assim fica Fica pra ti Segundo de atraso Bravo, João Eu acho que será que eu ia botar um também Aí nós darmos umas corridinhas Uma treinadinha Mano Mandei mensagem pro Rodolfo Rodolfo Ele falou Velho Fecha tudo Tudo Depois abre E tenta Porque comigo acontecia direto Aí eu fechei tudo Abri tudo Funcionou Milagrosamente E aí E aí E aí E aí Eu não me ajudo Por que o telefone está desconectado, Deus? O que o telefone está desconectado, Deus? O que o telefone está desconectado, Deus? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Você é louco. Mais fudido que isso. Tchau. 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 E nem me me faça E nem 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 me faça Nossa E nem me faça 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 Padrones E nem me faça E nem me faça